A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde abençoada para falar de coisas que enchem o nosso coração, que nos dão alerta e que nos fazem bem também. Quero convidar você a compartilhar com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares que o Espaço Menino já começou. E hoje nós vamos falar sobre coisas tão importantes da saúde da mulher. E esse espaço é muito bom para isso. Eu fico tão feliz porque aqui nós sempre trazemos profissionais para conversarmos por temas variados. São vários os temas. Temas que são, às vezes, mais fáceis de lidar. Outros que são muito técnicos, específicos. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Quem não quer estar bem, né? Quem não quer se sentir livre para viver uma vida leve, sem dores, sem preocupação. Uma coisa eu sei que o Senhor nos guarda. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E por mais que você esteja em casa enfermo, sentindo alguma dor, alguma dificuldade, Deus está contigo. Confie, tenha fé, mas procure profissionais que te auxiliem, porque o Senhor deu também capacidade para eles, para nos ajudar. Não é verdade? Quero te convidar, então, também a já entrar em contato com as nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, no canal da Boas Novas. Entra no nosso site. E lá no nosso site saiba como se tornar um semeador e fazer parte dessa missionária que é a Boas Novas. Quero apresentar os nossos convidados que vieram aqui, especialistas, de forma voluntária, pela primeira vez, para bater esse papo aqui comigo e com você. Está aqui comigo o Tiago Dantas, que é ginecologista e obstetra. Obrigada pela sua presença. Quero agradecer o convite. Deus te abençoe e fique à vontade, viu? Todos nós. Acho legal que a gente, às vezes, precisa ir no consultório conversar sobre alguma coisa. E aqui no Espaço Feminino a gente não precisa ir no consultório. O consultório vem aqui a gente. Também o Diogo Rosa, ginecologista e obstetra. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Ana, pelo convite também. Bom, nós vamos conversar hoje sobre endometriose. E eu quero já passar essa bola para vocês. O que seria, o que é a endometriose? A endometriose, ela é uma doença que acontece quando você encontra as células do tecido que a mulher normalmente menstrua, quando ela menstrua, aquele tecido que reveste a parte de dentro do útero, ele sai pela vagina, mas é muito comum que ele reflua pela trompa também. E aquele tecido, ele vai entrar dentro da barriga e se deposita sobre órgãos que ficam principalmente nas partes baixas da pélvica. Na parte posterior do útero, no fundo da vagina, nos ovários, nas trompas, eventualmente intestino ou bexiga, dependendo de onde ela se localiza. E ao mesmo tempo que a mulher menstrua todos os meses, ela também menstrua nesse tecido. E isso aí vai gerar todos os sintomas e as consequências de endometriose que a gente vai poder gastar aqui bastante tempo conversando e informando. Então, já vamos com essa direção, né? Quais são os sintomas? A mulher que está com endometriose, ela sente dor? Como é que ela identifica essa enfermidade? Bom, a endometriose é uma doença bem característica. Ela tem diversas formas de apresentações, né? A forma mais comum é dor na relação sexual, dor na menstruação. E pode também passar desapercebida e vai ser descoberta num exame de imagem ou numa mulher que tem dificuldade de engravidar, não consegue engravidar. E vai investigar e nessa investigação descobre que tem endometriose. Essa dor especificamente é onde? É na região mesmo do abdômen ou do útero? Vai depender do tecido, como o Tiago estava conversando, que é acometido. A endometriose pode acometer todos os órgãos, desde o próprio útero, as trompas, o ovário, na posição atrás da vagina, né? E às vezes, na relação sexual, que gera muita dor. Às vezes, tem dor no enjoos. Dependendo da posição que tem, ele vai gerar um quadro de dor. Toda mulher que tem endometriose tem dor? É algo que no consultório vocês têm visto isso ou não? Pode ser diagnosticado por outro fator. Uma coisa que, até complementando aqui o Diogo e respondendo a sua pergunta, uma coisa que a mulher, muitas vezes, ela cresce ouvindo, e isso vem de anos e anos e anos de conhecimentos passados, muitas vezes, de mãe para filha, é que essas dores, às vezes, são normais. Que isso é parte da vida da mulher. Ou que ela, quando casar, isso vai melhorar, porque mulher é assim. Ou que quando ela tiver filho, é que ela vai melhorar, porque mulher é assim. Mulher tem dor e, é até uma frase de uma campanha de um grupo que eu participo, é que nem sempre a dor na menstruação é normal. Ela deve acender um sinal de alerta quando ela começa a interferir na vida da mulher. Não necessariamente ela é endometriose. Ela é uma causa possível da dor. Mas ela não precisa conviver necessariamente com isso. Então, ela pode ter dor em graus variáveis. Porque tem a mulher que vai ter dor, porque tem dor, que é a chamada dor na menstruação primária. Aquela cólica, né? A cólica primária, que é normal, sem nenhuma doença específica. Porque ela pode ter dor porque tem mioma, ela pode ter dor porque tem endometriose. Ela pode ter dor porque ela tem dor. Porque ela está menstruando. Porque ela menstrua. Existe essa. Eu estou aqui, gente, representando as mulheres, né? Eu não tenho endometriose, mas quando eu era adolescente, No período que eu comecei a menstruar, eu sentia muita cólica. E depois, quando eu comecei já a tomar anticoncepcional, depois de casada, Parei de sentir dor. Porque também dizem que pode favorecer nessa questão do anticoncepcional. Isso. Pode. Para quem tem endometriose, pode. Às vezes, a própria mulher, quando menstrua de uma forma excessiva, O anticoncepcional também melhora um pouco essa dor, por conta da diminuição do fluxo, né? Qual seria o outro sintoma? Sangramento excessivo? Algumas coisas estão relacionadas à endometriose, até porque aumentam o risco, né? Como eu estava falando, muito da endometriose, ela não tem uma causa única, Porque não é só refluir sangue pela trompa que a mulher vai ter endometriose. Porque isso é absurdamente comum. 85% a 95% das mulheres refluem sangue pela trompa. Isso é normal. Mas 10%, 15% vão desenvolver a doença. Hoje, sabe-se que não é só cair o sangue na pelve. Na verdade, você tem uma interação do sistema imunológico da mulher, Você tem uma alteração própria dessas células que revestem a parte dentro do útero E que são geneticamente modificadas para quando caírem dentro da barriga, conseguirem sobreviver. Porque senão o próprio sistema de limpeza da pessoa, da mulher, ele consegue digerir esse sangue que cai. Então ele pode, por exemplo, como você perguntou, o sangramento excessivo, ele é um fator de risco. A mulher que sangra demais, seja porque ela tem uma alteração dos órgãos da pelve, Tem mulheres que tem obstrução ao fluxo de saída do sangue, por exemplo. Essas mulheres, elas refluem mais para dentro da barriga. Então aquilo passa da capacidade do próprio organismo de limpar. Então essa é uma coisa, é um fator de risco. É como se fosse uma infecção, seria isso ou não? Não. Não tem bem esse diagnóstico. Não é uma infecção. Na verdade, a endometriose, por gerar esse sangramento, essas alterações que não são comuns, gera um processo inflamatório. E às vezes, raras às vezes, pode ter uma infecção num tecido que infecciona. Mas não é assim. A endometriose por si só não é uma infecção. Ela gera inflamação. Eu pesquisei sobre o tema e eu vi que no Brasil, mais de 6 milhões de mulheres são atingidas por endometriose. É uma doença comum? Sim, bastante comum. Qual é o período da idade? Qual é a faixa etária que é atingida por essa enfermidade? Luana, também é muito variável. Ela pode atingir desde as mulheres antes de iniciar a menstruação, o que não é tão comum. Mesmo antes, já aconteceu, não tem casos. É, a gente, quando estuda a fisiopatologia da endometriose, para tentar entender como a endometriose aparece, a gente sempre mais aceita essa teoria do refluxo do sangue menstrual. Mas ela não é 100% aceita porque já foram diagnosticados casos em meninas que não menstruaram ainda, ou seja, não tiveram esse refluxo do sangue menstrual, que desenvolvem endometriose. Isso é mais raro. É mais comum na mulher da vida reprodutiva, com 35 anos, que é o período onde se descobre mais, né? Talvez por conta da infertilidade. Essa questão pelo fato de ser por causa da menstruação, a partir do momento que essa menina, mulher, começa a menstruar, já pode, de repente, surgir essa efetividade. Pode desenvolver, ela pode desenvolver os sintomas. Mas a doença pode estar presente desde antes de se iniciarem os fluxos menstruais. Como o Diogo falou, realmente, assim, é uma doença daquele, principalmente do período menstrual. E, normalmente, de um caráter evolutivo. O mais comum, né, tem pacientes que não têm dor, que vão ter só infertilidade, mas o mais comum é aquela mulher que menstruava normalmente, num certo momento da vida dela, ela começa a reparar que ela começa a ter que tomar remédio. Ela menstrua e toma remédio. Por causa da dor. Mas, daqui a pouquinho, a gente já finalizou esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essa questão, né? Das dores, de como é que é feito o tratamento, e também a questão da infertilidade. Vamos desvendar todos os mistérios aqui no Espaço Feminino com os nossos especialistas. Então, não sai daí! Eu sei que quando a gente começa a falar sobre enfermidade, muitas pessoas ficam preocupadas. Ontem mesmo, à noite, quando eu cheguei aqui no Rio, eu conversei com o meu irmão e eu falei... Ele perguntou a questão dos temas. Eu falei, ah, a gente vai falar sobre saúde. Um dos temas é a endometriose. Ele falou, ah, não me fala, senão eu vou começar a sentir dor. Eu falei, nisso tu não pode sentir dor. Porque tu não tem útero, tu não mistura. Então, fica despreocupado que nessa questão você não vai sentir dor. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui, em 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, às vezes, se você está aí, né, preocupada com algum diagnóstico, com alguma... até palavra médica, né, a gente fica às vezes assustado. Mas saiba que o último a falar é o Senhor e Ele é Deus de milagre. Então, nós trazemos esses temas realmente para nos alertar, para nos fazer também procurar profissionais, para que possamos cuidar da nossa saúde, não para ficarmos ansiosas ou preocupadas, mas para cuidarmos de nós, tá bom? E eu vou continuar aqui conversando com os nossos especialistas, o Tiago e o Diogo, que são ginecologistas e obstetras. Estamos falando sobre endometriose. E eu queria, então, saber essa questão da fertilidade que a gente estava falando, né? É uma das características também da pessoa que está enferma? Ana, assim, eu acho que é importante sempre a gente frisar que nem toda mulher que tem endometriose, né, até para a gente não gerar uma preocupação, tem infertilidade. Nem toda mulher tem que fazer tratamento, nem toda mulher tem que fazer cirurgia. É importante, como o Tiago falou assim, sinalizar, toda vez que você tem alguma coisa que sai do normal ou se gera dúvida de que é normal, de se é normal ou não, que procure um auxílio para desvendar e para saber se é normal, em que nível, tem diversos níveis da endometriose, para saber se você vai só tratar, vai tomar um remédio, às vezes não, tomar um analgésico. Então, você falando da infertilidade, não é toda mulher que tem. É porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Chega alguém para falar, mas por que você não teve, já conversei com amigas. Eu falei, mas qual é a sua dificuldade, porque eu tenho endometriose e tal. Então, assim, a gente já fica, né, já fica um alerta quando a gente ouve falar a respeito da infertilidade. Mas é, nem sempre, a gente tem que ter isso na mente. Ela pode gerar infertilidade, tanto por uma distorção do sistema reprodutivo, né, na trompa, ao longo desse processo de inflamação crônica, e aí tem uma alteração na trompa e não consegue engravidar, ou por um processo inflamatório crônico e o sistema imunológico, uma dificuldade de implantação, de fecundação. Mas isso tem que ser investigado e também tranquilizado em certos momentos, que às vezes, por ter endometriose, só dessa preocupação já tem uma dificuldade de engravidar. A gente vê muito isso também. Essa questão que a gente ouve, a gente fala do outubro rosa, né, da questão da mama, mas também influencia as mulheres a procurar os especialistas e a terem uma rotina, né, pelo menos anual, de visitar os ginecologistas e fazer uma consulta médica. Essa questão de você ter esse período, a partir da menstruação, né, principalmente, consultar todo ano o médico, é uma alternativa saudável para que algo não aconteça tão sério, tão grave, para que a endometriose não fique, assim, né, de uma forma tão pesada na saúde da mulher? Eu acho uma coisa que o Diogo lembrou bem, assim, que é, primeiro, desmistificar, que a primeira pergunta é realmente a fertilidade. Muitas vão procurar porque aparecem férteis, na verdade, elas não se atentaram ao fato das dores ou a dor, como eu falei, estava normal, mas ela tentou engravidar e não conseguiu, então elas vão procurar o médico só na hora da infertilidade. Na hora que ela não conseguiu, tentou e não conseguiu engravidar. E é verdade, isso já é verdade para vários países, não é uma particularidade do Brasil, mas, na verdade, é para vários países que o diagnóstico da endometriose, ele leva, em média, oito anos. Da hora que ela começa a se queixar, à hora que ela recebe o diagnóstico. São oito anos sofrendo com dor. Nossa, um período muito longo. Isso. Então, tem trabalho no Reino Unido, doze anos de atraso. No Brasil, um trabalho de São Paulo mostrando quatro para as pacientes inférteis e, se eu não me engano, oito para as que não eram inférteis. Então, quer dizer, períodos longos, onde ela demora. E aí, temos duas dificuldades. É da mulher reparar que aquelas coisas que ela sente podem não ser normais e, muitas vezes, também, o próprio ginecologista ouvir e acender aquela luz. Pode ser endometriose. Não é nem que ele acerte que é endometriose. Porque, se ele pensar e pesquisar, pô, a chance de que ele acerte um caso. Uma mulher que tem dores incapacitantes, uma mulher que tem dor na relação que ela não consegue ter, que ela vinha bem e, de repente, a vida mudou. Alguma mulher que é infértil, 50% das que têm endometriose são inférteis. Das inférteis têm endometriose. Então, é uma causa importante. Então, é, na verdade, um conjunto que o médico entenda e escute. E isso, hoje, tem melhorado muito com os exames de imagem e por aí vai. Mas que a mulher também entenda. Onde tem essa facilidade da conversa. Onde ele se sinta à vontade de perguntar sobre questões sexuais. Onde ela se sinta à vontade de falar sobre questões sexuais e das dores que ela sente. E que, com isso, você possa facilitar o diagnóstico. E isso aí, da frequência, essas semanas ou meses de maior atenção à saúde. Seja o autubro rosa, o azul e por aí vai. O amarelo e por aí vai. Que você cria esse hábito dela de se conversar e de se pesquisar sobre a doença também. Sobre a endometriose também. E, com isso, com certeza, a gente vai conseguir encurtar esse período de média de oito anos. E as mulheres vão passar muito menos tempo sofrendo de dor. Eu sei que a causa, ela não é... Não tem nada especificando por que a mulher, diferente de outra mulher, tem a endometriose. Não tem uma causa consistente. Mas, eu ouvi falar que a questão, se a minha mãe ou uma irmã dessa pessoa, a mãe ou a irmã de uma mulher, tem endometriose, e o risco dela ter é muito maior. Essa é verdade? Sim, é verdade. Ela tem um aumento da probabilidade de ter. Não necessariamente vai ter. Mas, tem que se atentar, porque já foi também achado fatores genéticos relacionados à endometriose. Então, sempre que tem... Se você tem parentes de primeiro grau, sejam irmãs ou parentes de primeiro grau, você tem quatro a seis vezes mais chances de ter endometriose. Uma vez, trabalhando com outro grupo, nós atendemos uma paciente na emergência, que ela ia ser operada de emergência por um cisto e a endometriose eram trigêmeas. Eram do sul. A gente operou essa no Rio. A irmã do sul já tinha um diagnóstico de endometriose. E a terceira ia ser operada... E gêmeas, né? A proximidade genética é muito próxima. Então, você tem um fator genético, mas é como você falou. Não existe uma causa única específica. Hoje em dia, a gente já pode observar que a doença mudou. Ela está mais agressiva. Ela está aparecendo, às vezes, em idades mais jovens. Antigamente, você falava que a doença do adolescente era uma doença inicial. Da mulher na fase mais adulta, era a doença profunda. Hoje, você já tem trabalhos que mostram doença profunda em adolescentes. Por quê? Então, eu tenho aqui uma pergunta sobre essa questão. Que a endometriose é uma doença da mulher moderna? Ela piorou na mulher moderna. Hoje, você tem exposição a pesticidas, uso de hormônio em comida. Você já teve trabalhos da COP e da UFRJ que mostraram a feminilização de peixes do guandu em função do meio onde o peixe vivia. Então, peixes que assumiam características femininas em função de exposição a hormônio. Você tem pesticidas que estimulam na mulher, no ser humano, a produção maior ou eles têm funções no organismo como se fossem estrogênios. E tudo isso vai funcionar estimulando. Agora, qual é o que explica? O que explica? É um específico, mas parece que o meio está influenciando muito. A alimentação, então, se ela procurar uma alimentação mais saudável. Com certeza. Na verdade, sempre que a gente fala em saúde, em algum tipo de enfermidade, exercício físico e alimentação é fundamental para que a pessoa tenha uma qualidade de vida ainda melhor. Nessa questão, influencia? Ela consegue melhorar por conta de exercícios físicos ou ele é só medicamento? Então, o exercício físico melhora, libera a endorfina, alivia a dor. Então, assim, exercício físico e alimentação saudável nunca vão ser demais. Contraindicado, né? Contraindicado. Sempre ajuda, né? O exercício e a atividade física beneficiem muito, né? Por conta dessa amenização das dores. Como seria feito, então, da que a gente já falou aqui algumas causas, também os sintomas, como é feito o tratamento da endometriose? Você tem... Hoje, o mais importante, quando você vai tratar alguém com endometriose, é entender o que é a expectativa dela com aquele tratamento. Porque pode ser a mulher que engravidar, pode ser a mulher que tem dor. E pode ser a mulher que tem os dois. Tem dor e quer engravidar. Então, para a mulher que quer engravidar, e aí você tem duas formas de tratamento, que é controlar sintoma, se é uma doença que vem, basicamente, da menstruação, na hora que você consegue interromper esse ciclo da menstruação, você consegue controlar a dor, porque o próprio foco não é mais inflamado pela menstruação. Então, esse é um dos primeiros... é o tratamento hormonal. Um básico, vamos dizer. Que é controlar a menstruação. O tratamento cirúrgico, que também faz parte das formas de tratamento, vai depender realmente do que ela quer e do que ela já fez. Porque, às vezes, ela já está tomando remédio e a vida continua ruim. Não mudou. Continua com dor. Quer dizer, não chegou ao ponto onde, para ela, é satisfatório. Ela tinha uma dor que era aqui, com o remédio, ficou aqui, mas para ela ter uma qualidade de vida boa, ela precisa estar aqui. Ela sabe como ela é saudável, né? Ela não chegou nesse ponto. Exatamente. Então, ela vai entender que aquilo que ela tem não está bom para ela. A dor, a dor crônica, ela leva à depressão e transtorno de ansiedade em 80% dessas mulheres. E quando você tira ela daqui e bota ela aqui, a grande maioria melhora. Deixa de ser depressivas ou ansiosas, em função do que ela tem de dor e do impacto que aquilo tem na vida dela. Mas é interessante você falar sobre essa questão da depressão, porque muitas mulheres são cometidas por conta disso. Porque pensam que, por causa da enfermidade, não podem gerar filhos e ficam muito frustradas. Infelizmente, hoje a gente não tem um psicólogo para... A gente, geralmente, tem aqui na nossa sala, no bate-papo, um psicólogo que fala a respeito desse acompanhamento com a mulher. Mas é importante, assim, porque interfere na qualidade de vida da mulher de uma maneira geral. É dor. Ninguém gosta de viver com dor. Todo mundo que tem dor não consegue ser feliz na sua plenitude. É, ter pai. Atrapalha na relação sexual. Quando atrapalha na relação sexual, nem sempre, mas a longo prazo, isso atrapalha na vida social dela com o marido. E isso vai interferindo, vai sendo um ciclo onde, se você não age para interromper de uma forma ou de outra, individualizando cada caso, a pessoa vai entrando no... Fica uma bola de neve, né? Exatamente. A gente costuma falar. A gente falou uma questão. Como é feito o diagnóstico da endometriose? Através de que exames? A endometriose, ela pode ser diagnosticada, pela variação de apresentação dela, ela pode ser diagnosticada no exame físico. O próprio ginecologista já desconfia da endometriose, seja por dor no exame físico, seja por palpar alguma nodulação. Uma paciente que, talvez, não tenha dor. Através do toque, né? Do toque. E associando alguns exames de imagem, né? Pode ser ultrassom, bem feito, com alguém bem feito, ou até mesmo, se necessário, uma ressonância magnética. Isso vai variar, vai depender. Cada caso, como o Tiago estava falando, é individualização de cada caso. E eu acho que vem também da outra fala que você perguntou pra gente, sobre a periodicidade da mulher no ginecologista. Ela deve frequentar o ginecologista e, se puder, né? A gente sabe pela dificuldade que a gente tem no nosso sistema de saúde público, principalmente, da frequência ao ginecologista. E tentar procurar sempre ouvir o mesmo médico. O médico vai tentar a queixa, a modificação, como o Tiago falou. Ela tinha uma menstruação, tinha um padrão. Aí começa a ter dor na relação sexual, uma coisa que ela não tinha. E isso vai... É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E aí o ginecologista vai, baseado nas queixas, pedir o exame específico. Complementando só o Diogo, ele falou que está com muita propriedade. O exame físico hoje é, às vezes, pouco valorizado. Com essa medicina onde a gente pede muito exame, exame, exame. Você, na conversa, ouvindo essa queixa de dor, dor na menstruação, dor na relação, infertilidade. O exame físico, quando você tem uma endometriose um pouco mais profunda. Quer dizer, que ela infiltrou mais os tecidos. Você, no exame, é um trabalho até do grupo de São Paulo, que trabalha muito com endometriose também. Dependendo da localização, você conseguiu um acerto de 40% a 60% no diagnóstico de endometriose. O que é muito bom. É claro que, às vezes, não é melhor do que o exame de imagem. Mas isso, por si só, você já consegue antecipar para aquela mulher. Acho que a senhora tem endometriose. A gente pode começar a controlar os seus sintomas e definir. Se precisa de cirurgia, se é só remédio. E os exames de imagem ajudam muito. Hoje em dia, quer dizer, o Rio de Janeiro, a ressonância é muito forte. Mas você já tem treinamento em ultrassonografistas especializados no diagnóstico de endometriose. Tem alguns exames de sangue, como o CA-125, que é um exame que pode ajudar na triagem dessas pacientes. Quando ele vem alterado, embora ele possa haver alterado em outras situações, na mulher, onde você tem um quadro sugestivo de endometriose, e ele vem alterado, a probabilidade dela de endometriose é muito grande. E também no diagnóstico, uma coisa que as pessoas, que isso vem de muitos anos, é insistir na laparoscopia como um exame diagnóstico. E aqui eu queria lembrar que a laparoscopia, ela é uma cirurgia. Isso que eu ia falar. Ela é uma cirurgia. As pessoas insistem que, ah, vem aqui para fazer uma laparoscopia para o diagnóstico. Você, muitas vezes, não precisa fazer uma cirurgia para dar o diagnóstico de endometriose. Hoje em dia, com uma boa ressonância, um bom exame físico, uma boa conversa e um exame de sangue, numa combinação variável desses fatores aqui que eu falei, você consegue dar o diagnóstico com muita segurança. Eu posso não jurar de pé e junto o que ela tem, porque me falta um pedaço. Mas eu também não preciso expor ela aos riscos de uma cirurgia. Só entrar e fazer o diagnóstico de uma coisa que eu, na ressonância, já vi que era, e não tratar ela completamente, o que seria um desserviço a ela. Então, a laparoscopia diagnóstica, embora é muito difundida como padrão ouro, quer dizer, o melhor exame para o diagnóstico, na verdade, você pode dispensar, expor ela e, sim, fazer a laparoscopia para tratar a paciente. Isso é uma questão que o Tiago fala. A gente tinha como conceito, né, assim, o diagnóstico definitivo de endometriose, e, obviamente, vem do eixo patológico, de um tecido que a gente tinha. Mas não precisa você fazer essa, né, o ideal é que você pesquise e, quando vá fazer a cirurgia, se tiver necessidade de fazer cirurgia também, você vá para fazer o tratamento correto. E, por isso, por essa suspeição e quase certeza que a gente tem hoje em dia com o exame físico, com os exames de imagem, a paciente, às vezes, nem precisa passar por esse procedimento. Ela já faz o controle clínico antes da cirurgia, ou não, ou deixa para fazer a cirurgia para tratar de uma forma definitiva, para não ficar sendo submetida a sucessivos tratamentos cirúrgicos, que também é muito ruim e gera mais ansiedade. E é caro, né? É, com certeza, é caro. A gente esquece que cirurgia pode complicar. Gerar complicações também. Claro, e você não encontra saúde pública. A gente estava conversando antes ali no serviço público, são poucos os hospitais que dão um tratamento adequado para a endometriose. Então, assim, a paciente que tem um convênio, um plano de saúde, ou que tem dinheiro para fazer um tratamento particular, ela consegue se tratar de uma forma melhor. A paciente que fica na rede pública, às vezes, ela fica rodando e protelando esse diagnóstico, às vezes, até já tem um diagnóstico, mas demora 10, 12 anos até conseguir um tratamento. Um centro que consiga tratar ela como um todo. Isso é o grande... Centros de excelência seriam instituições fundamentais para tratar uma doença em que você engloba o ginecologista, um cirurgião geral, um urologista, a psicóloga, a fisioterapeuta, a nutricionista, porque todos esses aspectos são influenciados por endometriose, desde a cirurgia ao acompanhamento no pré e no pós, e como isso interfere na vida. Então, é difícil você encontrar isso no serviço público, é difícil você encontrar um lugar que consiga abraçar essa paciente de uma forma única, o que resultaria em tratamentos muito mais eficientes para ela. Então, fica o alerta, né? Para nossas prefeituras, para o governo, né? Para invertir na saúde da mulher, para que as mulheres não precisem passar por tanto tempo com dores e possam ter uma qualidade de vida. Vou investir sobre isso, viu? Lá na minha cidade, vou correr atrás dos vereadores, do prefeito, para também abençoar vidas. Porque a gente também pode... A gente não só fala, mas a gente também age, né? Com certeza. Pode só falar, tem que agir. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Esquadro Feminino. É para ti, pai, a nossa adoração. Pai no céu glorificai, o seu nome adorai, sem sensar glorificai, teu nome é santo, 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 santo. Pai no céu glorificai, o seu nome adorai, sem sensar glorificai, teu nome é santo, 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 santo. Pai no céu glorificai, teu nome é santo, 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 santo. Digo, 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 tu és um santo, 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 santo Pai no céu glorificai, o seu nome adorai Sem cessa glorificai, teu nome é santo, 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 santo Meu Pai, Ele é o Senhor, meu Pai, Ele é o amor, meu Pai, Ele nos quer bem Meu Pai, é o nosso protetor, é por isso eu te digo, por isso eu te digo, por isso eu te digo Tu és um santo, 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 santo Meu Pai, Ele é a vida, meu Pai, de na enfermidade, meu Pai, de cura da dor, meu Pai, de traz felicidade É por isso eu te digo, é por isso eu te digo, é por isso eu te digo Tu és um santo, 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 santo Meu Pai, grande e todo poderoso, digo de honra e glória o tempo todo Digo de toda a nossa adoração, sempre vivem nossos goleiros Meu Pai, nós que te pertencemos, Senhor, estamos aqui pra te louvar, pra te louvar, pra te louvar Louvar ao Senhor Louvar ao Senhor Louvar ao Senhor Louvar ao Senhor Eu vou louvar, louvar, louvar Eu vou louvar, louvar, louvar Oh, aleluia Eu quero louvar, louvar Louvar Vamos, vamos comigo, vamos louvar, vamos louvar, assim Amém Amém, aleluia Que música, assim, alegre, né? A gente tá falando sobre enfermidade, sobre dor Você vem falar, ele tira, né? Ele é o Pai que cuida, ele que faz milagres Tira a dor e nos traz felicidade É o nosso Pai É o nosso Pai Normalmente não, né? A gente quer ver nossos filhos felizes, alegres Imagina o Pai, o Pai do céu Bom, nós estamos falando hoje sobre endometriose Endometriose E aqui já tem uma perguntinha sobre a questão da endometriose Se ela causa o câncer Nos bastidores eu perguntei Então, eu fiquei à vontade para falar Porque eu também estava curiosa para saber Eu falei, o endometriose, assim como é um medo comum da mulher Ah, o mioma que eu tenho vai virar câncer O pólipo que eu tenho dentro do útero vai virar câncer Essa pergunta para endometriose também é frequente Então, nós temos medo Porque escutam histórias, muitas vezes, assustadoras De pacientes que têm endometriose E se preocupam de que isso possa um dia virar uma coisa ruim Uma coisa maligna Ainda mais séria Não é comum Assim como é raríssimo você ter um mioma que vira câncer Raríssimo um pólipo que vira câncer Também não é comum endometriose virar câncer Você tem, sim, pacientes muito particulares Muito pontuais Que vão merecer uma atenção especial O ambulatório do Hospital Peders Néstor já recebeu Ele tem 13, 18 anos de funcionamento Conto 2 ou 3 pacientes sem quase 20 anos de funcionamento Do ambulatório Que apareceu com câncer da endometriose Então, não é uma coisa frequente Não é uma coisa comum Não deve ser a principal preocupação dessa mulher Pacientes muito pontuais Existem uma relação entre câncer de ovário e o endometrioma Quer dizer, o cisto de endometriose no ovário E o câncer de ovário Mas são pacientes muito pontuais A imensa maioria tem que se preocupar em qualidade de vida A infertilidade E qual é a extensão da doença dela muito mais do que com câncer E pacientes que aparecem com o intestino fechando Ou o rim acometido Ou o rim acometido Porque nós temos dois canudos Que são chamados ureteres Que levam o xixi do rim até a bexiga E na doença avançada Você pode obstruir o rim Porque ele obstruiu esses canudos E a paciente até perde a função do rim Ou ela, em alguns casos, obstrui o intestino São coisas, às vezes, mais comuns E não são tão frequentes Do que a preocupação com câncer Então ela tem que se preocupar com qualidade de vida Fertilidade e a extensão da doença Mais do que com câncer A endometriose gera miomas? Não, não gera miomas São entidades diferentes Da paciente Eles podem ter os dois concomitantes Ter endometriose e ter mioma Mas não tem uma relação entre um e o outro Uma parente importante da endometriose É até a adenomiose Que antigamente era chamada de endometriose do útero E hoje sabe-se que ela Apesar de ser tecido de dentro do útero Que infiltra a parede muscular Ela tem um comportamento, às vezes, um pouco diferente Da endometriose Porque a doença dela é na parede do útero Era mais comum em mulheres que já tinham filhos Então, pacientes que... Mulheres que tinham dois, três, quatro filhos Ou histórias de manipulação do útero Seja por abortamento, coletagem Ou cirurgias de tirar mioma, por exemplo Elas tinham essa infiltração na parede Mas hoje já pegamos mulheres, até mais jovens Com adenomiose Às vezes, adenomiose ocupando uma parte expressiva da parede do útero E que dá sintomas também muito parecidos A endometriose Com dor na menstruação, aumento do sangramento e infertilidade Então é uma outra entidade importante de se observar E aí, com a questão das dores Dos sintomas Você vai procurar o médico E naturalmente vai ser diagnosticado, né? Exatamente A questão da endometriose Ela tem cura? Cura... É difícil a gente falar sobre cura A gente controla muito bem a doença Quando a gente faz a cirurgia A gente resseca Pode ressecar todos os focos de endometriose Mas a gente não pode garantir que essa paciente Não vá ter de novo a endometriose Porque é uma doença crônica É uma doença crônica A gente ainda não entendeu Não conseguiu Apesar de ser uma das doenças mais estudadas Hoje em dia A gente não conseguiu entender a causa da endometriose Então o que a gente consegue fazer É controlar e tratar os principais sintomas dela Mas assim, dizer que vai ficar curada A gente não pode garantir que vai ficar Vai controlado E tem um controle para tratar Exatamente o que o Diogo falou aqui É muito importante hoje entender que Isso às vezes é vendido pela indústria Que não existe remédio que cure a endometriose Tome este remédio A ou B E a senhora estará curada Seus focos vão desaparecer Isso não existe Isso não é verdade Se tomar o remédio e parar de tomar o remédio Em média 50, 60% Em até 5 anos vão voltar os sintomas Vão precisar ser operadas Ao mesmo tempo Uma cirurgia Que a gente estava falando aqui Sobre a laparoscopia Diagnóstica Ou a cirurgia parcial Aquela que o Diogo estava explicando Que ele tira todos os focos Se tirar pela metade Também não trata de forma adequada Vai voltar a ter sintoma Então hoje é Direcionar o tratamento Conseguir ser o mais completo possível Seja na cirurgia Ou seja na abordagem Não cirurgia Remédio Fisioterapia A compultura A psicologia Que vão servir de formas complementares A o remédio Ou a cirurgia E o mais importante Quem quer engravidar Não pode tomar remédio O remédio Não melhora A paciente que vai engravidar Porque às vezes Ele acha que vai Vou tomar esse remédio Vou melhorar a minha doença Depois de 6 meses Para poder engravidar Não vai Perdeu 6 meses E não melhorou a chance O segundo O que eu queria perguntar Sobre essa questão da gravidez A paciente que tem endometriose Como é o tratamento Para engravidar? De novo A gente sempre bate Eu acho que quem Fala muito sobre endometriose Às vezes é meio repetitivo Na questão de falar assim De individualização Caso a caso Não tem jeito A gente tem O mesmo paciente Para duas pacientes Distintas Com o mesmo quadro de endometriose O tratamento para uma Pode ser Um completamente diferente do outro O Tiago falou Mais cedo sobre isso Assim Alinhar as expectativas O melhor tratamento Adequado àquela paciente Você estava falando Da irmã Alguém A gente citou Caso de gêmeos Tem assim Depende De desejo de fertilidade Depende De sintomatologia Para você adequar O melhor tratamento Àquela paciente Então E a gente estava falando assim Sobre cirurgia Uma cirurgia mais completa Uma cirurgia Menos completa Talvez Abordando essa questão Da fertilidade Quando a gente opera Paciente Que tem infertilidade Tem endometriose Às vezes É conversado Antes da cirurgia Que você Não vai ser o tratamento Mais completo Que você poderia ter Mas é o mais adequado Para você Nesse momento Que quer Que ainda deseja Preservar A fertilidade Então assim É sempre você alinhar O melhor tratamento Àquela pessoa É porque no caso De uma pessoa Que já tem Teres filhos Não deseja mais engravidar Pode ser Fazer uma cirurgia Mais Direcionada Você pode ser Um pouco mais agressivo No seu tratamento E o tratamento Da infertilidade Vem muito em expectativa Pode ser Tanto cirúrgico Se você descobrir Que o fator dela De infertilidade É só anatômico Tem a trompa obstruída Ou você pode ser Um tratamento medicamentoso Até para lançar a mão De fertilização Em vitro Ter que associar Uma consulta Com um fertililita Para poder conversar E chegar Na melhor forma E às vezes Para aquela pessoa Às vezes até Tem paciente Que a melhor conduta Seria uma fertilização Mas ela não tem dinheiro Não consegue Não tem acesso A essa fertilização E aí você lança a mão Da cirurgia Numa forma de tentar Prover o melhor tratamento Para aquela pessoa Vocês como profissionais Já encontraram casos Que pareciam irreversíveis E a paciente Pôde engravidar Teve um resultado positivo Uma história bonita Para a gente Para se contar Esses são os lados Gratificantes Que a gente tem De pacientes Que já procuraram Procedimentos cirúrgicos Já tentaram tudo E às vezes Nessa última linha De tentativa Ela não tem dinheiro Para fazer uma fertilização Você lança a mão De uma cirurgia E engravida E esse é um dos retornos Mais gratificantes Para a gente Então existe 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 Bastante É muito comum É importante a gente falar Porque eu não tenho condições Não tenho recurso Estou dependendo Da saúde pública E aí eu sei Como é que acontece Mas existe essa questão De fazer o tratamento O mais importante É o tratamento Bem adequado Ao problema É uma paciente Que quer engravidar E ela Nem toda paciente Com endometriose profunda Por exemplo Ela é cirúrgica Que quer engravidar Hoje em dia O que a gente faz É dar o espaço De ela tentar Se ela nunca tentou Se ela já tentou E não conseguiu É cirurgia Então se ela vai Para a cirurgia É você conseguir Tirar o máximo De doença possível Desde que não prejudique O ovário A trompa O útero Desculpa te interromper Mas esse tempo De tentou Mas nunca conseguiu É de quanto tempo Varia um pouco Em função da idade Hoje em dia Independente de ter endometriose Ou não A idade É um fator Que segue sozinho Então se ela tem Mais de 40 A chance dela natural De engravidar É mais baixa Do que a mulher Que tem 32 30 anos de idade Inclusive o risco Da gravidez Fora a complicação De gravidez Então a gente leva Em consideração a idade Ela vai ter Dentro da idade dela A chance de tentar mais Ou de tentar menos A mulher que tem 30 anos E vai começar agora Nunca tentou antes Ela tem ali seus 6 meses Um ano para tentar Dependendo da extensão Da doença Tem mulher Que você não pode Deixar ela um ano Sem remédio Porque ela já tem Por exemplo O rim Caminhando para obstruir Ou o intestino Caminhando para fechar Não dá para esperar Essa mulher vai operar Aquela que não tem Uma doença tão grave Ela pode tentar 6 meses, 1 ano Desde que ela não Morra de dor A cada mês para tentar Desculpa Sobre essa questão Do intestino e do rim É uma inflamação Que provoca essa obstrução? Não, é a doença Que ela A medida que a mulher Menstrua todo mês Aquele foco Que está ali dentro Ele também vai crescendo E menstrua Crescendo e menstrua E ele gera Um É como se fosse um caramba É um nódulo De tecido endometriótico Com hiperplasia muscular Que vai Até para sobreviver Ele vai digerindo Os tecidos em volta E entrando dentro deles Ele age como se estivesse no útero Seria mais ou menos isso Como se ele ainda vivesse Dentro do útero Desculpa Porque eu realmente Não sabia Não, como se ele ainda Vivesse dentro do útero Ele continuaria Para poder sobreviver E por isso gera tudo isso Entendi E aí ele vai crescendo E obstruindo Ele gera aquele caroço Que cresce para dentro Do intestino Que cresce lateralmente E pega esses canudinhos Que eu expliquei E aquilo vai crescendo E causando dor Então aí Eu estou impressionada Com a clareza Com tudo que a gente conversou Tenho certeza Que as pessoas em casa Também estão sendo Grandemente abençoadas E trazendo à luz A questão dessa enfermidade Voltamos já Com mais Espaço Feminino No programa de hoje Nós estivemos falando Sobre endometriose Com os especialistas Tiago Dantas E Diogo Rosa Quero agradecer Desde já A participação de vocês Muito obrigada Porque realmente Ficou assim Uma luz Sabe Com muita clareza Com muita propriedade Vocês trouxeram Todas as informações A Glaucia Ela está participando Cantora No último bloco Cantou a música Meu pai Música linda E também quero te agradecer Glaucia Lourenço Pela presença E ela quer fazer uma pergunta E daqui a pouco Você vai cantar Para finalizar Eu já quero mandar O meu beijo Abençoando a sua vida E conte com a nossa oração Então manda tua pergunta Aqui Para os nossos especialistas Eu gostaria de saber Que a gente ouve Muita história Então vou falar agora Para quem entende É verdade que Às vezes acontece Da mulher Quando ela engravida Ela tem uma melhora No estado dela Sim Glaucia A gente A gente vem conversando aqui Que a endometriose É um tecido Né Pela fisiopatologia É um tecido De dentro do útero Que descama E vai gerar Fatores inflamatórios E a mulher Quando engravida Ela vai ficar Pelo menos Nove meses Sem menstruar Mais o período Que ela amamentar Sem menstruar Então isso já melhora Um pouco Para o processo inflamatório E além de que Tem muitos casos Além do processo inflamatório Relacionado A questão psicológica Da dor E isso gera sim Uma melhora Estar com o seu filho Isso é sempre A alegria da gente Então aí Fecha a nossa A luz Toda a clareza Muito obrigada Pela participação De vocês Obrigado Obrigado pelo convite Deus abençoe Voltem sempre Obrigado Eu quero agora Convidar a Glaucia Para cantar Deus te abençoe Uma ótima semana Obrigado Obrigado Como Daniel Na cova dos leões Quero orar a ti E ter o livramento Como Daniel Como Barnabé Eu quero ensinar De um simples irmão Apóstolo Formar Como Barnabé Como José Eu quero declarar Mesmo sozinho E contrito Em frente aos príncipes De faraó Declarou que Deus Lhe usava Quero ser usado Como foi Davi Que com uma pedra E uma funda Fez gigante Cair Deus quer te usar Eu sei porque Ele sempre está presente O seu amor Fortificando a gente Eu sei, eu sei Deus quer te usar Deus quer te usar Eu sei porque Eu sei porque Ele está perto de mim Só Ele que me faz Sentir assim Deus quer te usar Como José Eu quero declarar Mesmo sozinho E contrito Em frente aos príncipes De faraó Declarou que Deus Lhe usava Quero ser usado Como foi Davi Que com uma pedra E uma funda Fez gigante Fez gigante Deus quer te cair Deus quer te usar Eu sei porque Ele sempre está presente O seu amor Fortificando a gente Eu sei Eu sei Ele quer te usar Deus quer te usar Eu sei porque Ele está perto de mim Só o velho é que me faz Sentir assim Eu sei Eu sei Deus quer te usar Quer te levantar Quer te mostrar Quer te mostrar Que Ele não mudou Prepare a sua vida O teu coração Ele quer te usar Ele quer te usar Deus quer te usar Te levantar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei